Fala pessoal, tudo bem com vocês? Duca Tambasco na área, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje, finalmente, o resultado do concurso Duca Tambasco, o mês do rock, que encerrou no último sábado. E os vencedores, e eu te falo uma coisa, foi bem difícil chegar num resultado. A princípio eu ia falar dos vencedores lá no próprio Instagram, mas daí eu pensei assim, não cara, isso vai ficar um pouco frio, deixa eu fazer um negócio melhor. O que eu analisei foram mais de 200 vídeos, e eu pensei, deixa eu dar um feedback pra galera, né? Pra quem não venceu, e eu te falo uma coisa, tava tudo muito perto ali. Eu sou muito chato, já de antemão eu falo pra vocês, sou muito chato com o meu próprio play. Então imagine com o play dos outros. O que eu vou falar pra vocês que participaram todos, algumas dicas, alguns pontos fortes, alguns pontos não tão fortes, mas tentem levar isso como uma crítica construtiva de um cara que tá aqui na ativa faz bastante tempo fazendo esse negócio. Então eu acho que vai ser legal e saudável pra todo mundo. Vamos falar primeiro dos pontos fortes, pra ninguém ficar muito deprê, e depois eu venho com a cinta. Primeira coisa que eu notei, que eu gostei bastante, foi da atitude dos baixistas. Baixistas em geral tendem a ser muito tímidos. O fato de ver baixistas vencendo esse medo, vencendo essa insegurança, e pondo a cara pra bater, ponto positivo pra vocês. E o segundo ponto positivo, que eu achei muito legal, foi o espaço de estudo e estúdio, home studio de vocês, os ambientes de vocês, o lugar que é o cantinho, tipo eu tenho o meu cantinho de estudos e trabalho aqui, vocês também tem o de vocês com uma estética voltada. Eu achei isso fantástico, eu sei que é uma coisa secundária, mas pra mim não foi secundário. Então é um lugar que você vira a chavinha, sabe, que na hora que você pega o baixo é o momento de você estudar, é a sua válvula de escape ou o seu ambiente de trabalho, como pra muitos eu tenho certeza que é, mas também aquela válvula de escape do trabalho, do dia a dia, ter um lugarzinho gostoso, agradável pra tocar, com seus monitores ou com um fone de ouvido bacana. Muito legal, ponto positivo pra vocês nesse sentido, fiquei muito feliz em ver isso, ver o amor pelo contrabaixo nesse aspecto e pela música em geral. Agora vamos para os puxões de orelha. Senti falta um pouco de o estudo dos fundamentos, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um estudo fundamental da música, do contrabaixo especificamente, é o sincronismo da digitação da mão esquerda, no caso da gente que toca sem ser canhoto, né, toca destro, com a mão direita, com o psicato. Eu senti um pouquinho mastigado o som. Já fica uma dica aqui pra vocês, acontece muito quando o sincronismo das duas mãos peca um pouco, daí o som tende a ficar mastigado. Fica assim. Enfim, fica um som meio mastigado por conta do sincronismo. Outra coisa que eu senti um pouco falta em alguns, não? Esse já foi, menos pessoas incorreram nesse erro. Digitar um pouco robótico, sabe? Eu sei que esse solo são semicolcheas, né? Tipo... Então acaba... Acaba ficando... Só que é possível, com um pouco de acentuação, você diminuir essa sensação robótica. E eu senti que pecaram um pouco nesse aspecto. Outra coisa, faltou pra alguns os artifícios que eu falo bastante no meu curso. Ligaduras, apogeaturas, as ligaduras hammer-on, pull-off, slides, vibratos... Tanto um vibrato... Um vibrato que a gente chama de vibrato horizontal, né? Ele é mais suave, ele é mais sutil, mas ele surte um efeito no... E aquele vibrato mais vertical, né? Que requer um pouco mais de apoio, né? Senti falta um pouco disso. Costumo chamar de pequenas ligaduras, né? De aproximação. Eu chamo de ligaduras de aproximação. Ao invés de eu fazer uma ligadura de tom inteiro, né? Eu faço... Eu vi que alguns usaram, gostei muito disso. As apogiaturas, né? O vibrato slide, né? Então, se eu senti um pouco falta disso, atentem-se a isso. Um outro erro que notei bastante é... É um play muito estacato, muito cutucado, entende? Então, falta um pouco... E quando fizer o estacato, faz pontualmente, não o tempo todo, sabe? Mais ligado. Mesmo que você esteja fazendo os piscicatos, né? Com a sua mão direita, tenta fazer com que as notas soem um pouco mais alongadas. Uma forma que eu gosto de observar, obviamente, ouvindo a sonoridade, mas é depois que eu toco e me gravo, eu olho as waves. E às vezes eu vejo que tá tudo um pouco curto, né? Eu olho... Meu, estou errando nesse sentido. Como eu falei, eu sou chato com o meu próprio play, e eu vou ser chato com o play de vocês também. Então, prestem atenção nisso. Vi que alguns diminuíram a velocidade da track. Isso é um problema? Não sei. É roubar no jogo? Talvez. Não sei. E, por fim, antes da gente ir lá pra tela pra ver os nossos vencedores, eu vi que rolaram algumas edições. É roubar no jogo? Nesse caso, é. Porque editar o play é muito comum quando você vai gravar um álbum, um disco. Agora, editar, sei lá, às vezes tocar mais devagar e aumentar a velocidade, ou tocou tudo mais ou menos meia boca e editou no meio, aí já não... Aí não, aí não. E eu notei que alguns dos senhores fizeram essa roubadinha no jogo. Deus tá vendo essa zoeira aí, viu? Deus tá vendo. Bom, agora bora pra tela pra ver os nossos vencedores. E aqui tem mais um detalhe importante dizer. Dos 200 participantes, eu digo que tiveram 10, eu consegui afunilar em 10. Existem 3 vencedores. Mas eu não consegui, desses 10, deixar de fazer menções honrosas. Menções honrosas. Isso. Mais uma observação. Do 4 pra frente até o 10, não é que eu vou mostrar alguém agora e... Nossa, fiquei em 10. Não é isso, tá? Você vai se analisar e eu vou também fazer algumas observações que eu acho pertinentes. Tchau. 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 E agora a gente vai pro nosso quarto colocado, que muito bem poderia ser o terceiro. Lembrando que toda essa classificação pra chegar em 1º, 2º, 3º, blá blá blá, é tudo muito subjetivo. Tá tudo muito bom. Vocês estão tocando muito bem. Só alguns detalhes, como eu apontei no começo ali, preste atenção. Se você se identificar com aquelas questões que eu pontuei, vai lá, corrige, pega o caderninho e bora. Vamos lá pro quarto lugar. Já gostei disso aqui, ó. É. Essa aproximação a partir do 6º grau menor. Achei bonito isso. Muito bonito. Outra coisa que ele vai fazer agora, deixa eu voltar um pouquinho, que eu gostei também bastante. Isso. Achei isso muito legal. Ele fez uma coisa meio salsa, meio ritmo brasileiro, meio baião, talvez. Parabéns, meu jovem. Manteve a estrutura do solo, só que deu pequenas roupagens ali. Especialmente aquele começo, onde tem aquela coisa um pouco, ritmos latinos, vamos dizer assim, porque tem uma coisa um pouco caribenha, mas também tem uma parada nordestina, que eu particularmente gosto muito. Então, muito legal. Agora vamos aqui pro 3º lugar e eu vou explicar pra vocês alguns pontos que eu achei que fizeram ele subir no pódio. A primeira coisa que eu gostei muito, todas essas aproximações, é. Todas as técnicas de expressão mesmo, são questões técnicas. Esse vibrato horizontal, o vibrato vertical, tudo muito, muito legal. E outra coisa também, soube explorar o timbre, esse timbre característico do Stingray, esse captador humbucker, onde ele tem um estalado agudo, então ele dá uns ataques meio fortes e vem esse estaladinho agudo. Gostei muito disso. Soube explorar o timbre do baixo. Coisas que são, que valorizam o seu play. E eu achei isso muito legal no play dele. Parabéns, meu jovem, por subir ao pódio. Vamos agora ao 2º lugar. Achei legal que ele tem uma pegada quase guitarrística, digamos assim, né? O baixíssimo, ele tende muito mais a usar esse vibrato horizontal, né? Só que ele faz esse vibrato mais característico dos guitarristas, né? Então, a questão da pegada, gostei muito, por isso que ele está em 2º lugar. Vamos seguir ouvindo. Gostei disso? E agora vamos ao nosso primeiro colocado. Quem será? Que rufem os tambores! Adorei isso! Adorei isso! Como é? É! Muito legal! Uma rítmica... Um acento bonito, cara. Muito legal! Voltando aqui. Parabéns, meu jovem! Gostei muito disso! Queria ter feito esse solo. Caraca! Você diz qualquer? É! Muito legal, cara! Muito legal! Explorou muito bem o menor melódico ou o menor harmônico. Ah, legal isso aqui, né? É! Você fez como se fosse um outside, né? Subindo, pega a própria pentatônica. Muito legal, cara! Muito legal! Uma roupagem mais fusion, né? Muito bacana! Muito legal! Você explorou a escala menor harmônica. Aquelas rítmicas... Cara, muito show de bola, cara! Parabéns! Lindo solo! Então, como foi um solo muito diferente, uma releitura mesmo, muito bonita do meu solo. Muito obrigado pelo carinho! Vamos ouvir mais uma vez na íntegra! Então, vamos lá! Caio, você mandou muito bem. Parabéns, mano. Está tocando muito, irmão. Então, todos vocês que participaram, muito obrigado. Parabéns pelos prêmios. Eu vou entrar em contato com vocês pelas DMs do Instagram para combinar de enviar os prêmios dos senhores. E para todo mundo que participou, beijo para vocês. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau.